Rodada NBA começando! Rodada NBA começando, Gabriela! Que saudade de você, Gabriela! Não muita. Não muito, mas eu tenho muita saudade, sabe de quem? De quem? Manoela. Manoela é ótima. Sabe do que eu tenho saudade? Lebron James? Faz muitos anos que a gente não fala de Lebron James, só queria citar esse nome aqui. Que bizarro, né? A gente não fala nada, não xingar ele. Em breve a gente vai lançar polêmicas de Lebron James, porque o pessoal gosta e isso aí. Vai ser trocado? Bicho, pior que é real mesmo isso aí. Não entendi essa escolha de técnico. Gente, sério, Jason Kidd de assistente. Muito bizarro isso, mas tudo bem. Mas vai entender, né? Tem uma coisa que a gente não consegue entender, são as pessoas que comandam as franquias. Por isso que o Tayron Lu... Eles queriam pegar o Tayron Lu! Mas o Tayron Lu não aceitou, ele não aceitou que tava proposta na mesa. Ele não aceitou, porque ele queria 5 anos e queria a comissão técnica dele. O Tayron Lu... O Tayron Lu... Queria muito dinheiro até. Ué, ele é técnico campeão, gente. Tem que engolir, engole aí. Que maravilha que for a cena em finais de conferência. Puta, né? Tirando um time arregão, que eu venho falando que tem um time arregão, pipoqueiro e tudo mais, que não é o Toronto, que eu fico usando o Toronto, mas de um time que eu venho falando muito sério. Mas tudo bem, vamos começar com... Vamos começar com a série sensacional que pode ter sido... O quê? A final do NBA. Não sei, hein? Depois das outras duas eu tenho que me retratar sobre isso, porque... Golden State e Houston! Caramba, Houston fez a gente sonhar. Fez o povo brasileiro, eles só queriam dar alegria pro seu povo. Empatou, empatou. Tava perdendo 2x0, empatou. 2x2, ganhou as duas em casa, foi pro jogo 5. Não, e aí no quinto jogo, o Kevin Durant machucou, eles ganharam uma bola do Klay Thompson, que você falava, nossa deus, e aí você pensou. O Kevin Durant se machucou, óbvio. O Curry não tá jogando tão bem, o Klay Thompson também tava meio assim, não sabemos o jogo jogar, o jogo não joga, tava meio estranho. Mas eu preciso falar, agora eu vou falar aqui ó, eu vou falar, que mentira Bruno. Mas eu apostei com um amigo meu, que Golden State ia ganhar o jogo 6 sem o Kevin Durant. É. Falei, mas como assim? Eu falei, mano, é o Golden State. Raiz, é o Golden State, raiz. É o Golden State, a meta assim o Kevin Durant, mas tem o Curry, tem o Klay Thompson, eu tenho algum. O Kevin Durant, ele melhorou o time, mas o time já era bom, ele não mudou o time, no sentido, ele agregou o valor, entendeu? A única diferença do Kevin Durant em 4 é que ele recebe mais a bola. É, mas aí você deixa a bola com o Curry e o Klay Thompson e eles metem bola. É isso ó, vai agora só distribuir o tempo pros outros só. E o Curry tava com 0 pontos no primeiro tempo. Não, o Curry, aí tem uma história muito, você ficou sabendo uma história muito boa do Curry, do Chris Paul. Não. Tem uma história sensacional do Curry e do Chris Paul. No dia do jogo, o jogo foi na casa do Houston, jogo 6, e aí o Curry queria treinar, né? Vim, tá bom. O General Manager, o... O Manager falou... Reservou um horário pra equipe treinar, né? E aí o Chris Paul falou assim, não, 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 ninguém vai treinar no nosso ginásio não, eu que vou treinar. E aí o Curry pediu meia quadra só pra ele, pelo menos, ficar nos arremessos. Ele falou, não, 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 quem manda nesse lugar aqui ó, sou eu. Então, aí eu vou falar uma coisa pra você. Ah, tem coisa que você não podia dizer. Eu vou explicar, eu vou falar uma coisa só pra você. Você que gosta de jogar, você que é atleta, você nunca desafia um cara muito foda. Você nunca chega na cara do essa pessoa muito foda e fala assim, você não vai passar de mim hoje. Você deu a combustão que ele precisava. Não, é que nem a história do Michael Jordan. Teve um jogador, esqueci o nome caramba, e ele tava falando assim que ele era amistoso. Amistoso sim, aqueles jogos antes que eles fazem antes. E aí ele estava jogando e o Michael Jordan tava tipo, gente, tá bom, deixa eu aqui fazer meu rolezinho, sentar. E aí o cara falou, Michael Jordan tá com 14, tipo, eu tô com 14 pontos, mais pontos que ele. E aí começou no trash talk. E aí terminou o jogo com o Michael Jordan com 45 pontos e eu continuei com os 13 que eu tava. Então amigo, tem coisa que você não pode atiçar, entendeu? Não dá, trash talk com jogador muito foda. Essas merda aí, não dá, porque você tem que depois aguentar. E o que aconteceu? 33 pontos só no segundo tempo. Em 24 minutos só. Em 24 pontos só no último tempo. Ele comeu o jogo. Acabou. Ele pegou o jogo no segundo tempo e fez assim, ó. Valeu. E aí sabe o que ele fez quando ele saiu? Não era que ele saiu da quadra que ele tava no caminho pro vestiário. Ele encontrou o Draymond Green e aí ele falou assim, da próxima vez não deixa eu treinar. Ah, não, não é assim. Ah, ele falou desse jeito. Ele falou, não deixa. Aí o meu amigo tava assim, não deixa ele treinar não. Não deixa ele treinar não. Não deixou o cara gastar no treino, o cara gastou no jogo. É louco. Agora tá lá no cantinho do pensamento o Chris Potter, no cantinho do pensamento. Nunca mais eu vou deixar isso acontecer. E mais um ano o Houston com mega elenco não consegue passar do Golden State. É complicado, é complicado. Não, gente. A única chance de ganhar no Golden State é se eles mandarem todo mundo embora. Exato. Próximo. Denver e Portland. Pra mim qualquer um dos dois que passasse ia estar feliz. Eu também. Juro por Deus. Eu ia estar felizona. Eu fiquei triste por causa do Joe Kitt porque é um jogador tão foda, tão foda que eu fico assim, não tem... Gente, ele é um menino grande. Completamente. Você fala, gente, o cara é muito foda. Eu apostei que o Denver ia passar. Eu apostei. Foi pro jogo 7. A gente apostou que é pro jogo 7. A gente falou. Mas o Denver tava com o jogo na mão no jogo 7. O Denver estava com o jogo... Não. O Denver tava com o jogo na mão desde o jogo 5. Não na mão. Tava 3 a 2. Tava na frente, não sei o que. Tipo, era só controlar. Também é difícil falar porque não é só controlar o jogo. Mas tava uma energia boa ali pra eles. Eles levaram o jogo 5. Então tava 3 a 2. Foram pra Portland. Portland foi... Empatou o jogo. Mas precisamos de... A gente fala de o quê? A gente fala de The Melilla. Nossa. Mas precisamos falar de CJ McCollum. Não, pera. Que ele fez nessa série. Foi sensacional. Amei. Exato. Ele que pegou e colocou essa série no bolso. Foi mesmo. Nos últimos dois jogos, principalmente. CJ McCollum jogou muito. The Melilla, é lógico. Eu não preciso nem discutir. É bom. Mas quem mandou foi o CJ. Defendeu pra caralho. Meteu uma bola foda no último jogo. Eu fico chateado. Porque eu gostava de ver o Kit. Jamal Murray jogando. Era bonito demais. Mas acontece. Não tem jeito. Portland passou. Parabéns pra Portland. Sensacional. Depois de tomar um 4 a 0 da temporada passada do Pelicans. Quando também vinha muito bem. Essa temporada conseguiram chegar na final da conferência. Agora vão pegar o gol da State. Não. E de uma temporada... De uma série que foi... Teve um jogo que foi pra 4 relações que a gente falou. Exato. Os caras jogaram depois de 48 horas. Já estavam jogando de novo. O Denver ganhou. Porque eles podiam muito bem falar assim. Tu foda-se. Tô cansada. Gente. Psicologicamente é foda. Você perdeu um jogo desse. E eles foram lá. Empataram a série. E daí perderam. Mas tudo bem. Gente. É do jogo. Aí a gente tava conversando. Gente. Perder esses jogos assim. É... Eu prefiro perder jogos assim. Do que perder de 30. Entendeu? Tipo. Você tá lá. Meu filho. É uma merda. É detalhe. Não tem jeito. Mas pelo menos é assim. Você quer perder assim. Não. E foi legal. Foi legal. Achei que foi... Eram dois times que ninguém botava a fé. Mas se você parava bem. Se eles estavam na semifinal da conferência. Ninguém ia colocar os dois semifinal. Tinha Oklahoma. Tinha San Antonio Spurs. Na conferência que é. Tinha o Los Angeles Lakers. Então tinha uma porrada de time que todo mundo colocava na frente deles. Eles chegaram lá e fizeram uma... Tinha o Clippers. Tinha o Clippers. E fizeram uma semifinal de conferência perfeita. Parabéns. Foi demais. O Portland merecidíssimo. Tá na final. Vai pegar o Golden State sem o Kevin Durant. Nos primeiros jogos. Mas... Aí o que a gente acabou de falar. Sem o Kevin Durant não quer dizer nada. O Golden State provou que é um time excelente. Estão cansados. Tem muita coisa psicológica rolando. E já tá tipo... Mano. Chegamos na final. Entendeu? Exato. Qualquer um dos dois times que chegasse aí. Já tava muito novo. Quem não tá cansado é quem? Quem? Milwaukee Boston. Mano. O Milwaukee tá suavão. 4x0, 4x0. Eu... Mano. Não deu um trabalho. Detroit não deu um trabalho. Boston não deu um trabalho. Eles tão muito... Tipo... Leves. Então tipo... Tamo aqui. O que pode ser bom por um lado. E ruim por outro. E muito ruim por outro. Porque não tiveram... Porque não tem na pressão. Porque tem uma coisa aqui. Não tomaram uma pressão. Você tem que ganhar 7 jogos na última bola. Kawaii. Maravilhoso. Então assim. É foda. Mas... Nossa. Não fizeram nada. Puta time. Nossa. Não. Mas não fizeram nada mesmo. Os últimos... Ganharam o primeiro jogo que você falou. Nossa. Ganharam do Milwaukee agora. Aí o Milwaukee falou. Não. Pera aí. Pera aí. Dá um momentinho aí. Jogaram pra caralho. Defenderam muito. Vocês não fizeram nada. 4x1. Ganharam os dois jogos na casa do Boston. Ah. 20... Sei lá. 10 pontos. 20 pontos. Pelo amor de Deus. No quinto jogo deram um pau no Boston também de novo. Kyrie Irving. Hum. Será que Kyrie Irving precisa de LeBron James pra ser campeão? Precisa. Uou. Precisa né gente. Muito. Todo mundo precisa de LeBron James pra ser campeão. Kevin Love. Mas a questão é a seguinte. JR. Não jogou bem. Antetokounmpo tá destruindo. O time do Milwaukee é um dos melhores times mesmo da NBA. Nossa vai ser muito foda essa série. Tem tudo pra ser o finalista da NBA. Eu quero muito ver ele na série. Mas... Mas quem agora? Já acabou né. Já acabou não tem muito o que falar dessa série. Só tem que falar. Ah tem uma coisa pra falar. Pode ser que a gente tenha visto Kyrie Irving a última vez vestindo a camiseta de Boston Celtics. Você que ele vai pra onde? Não vai. Tá uma especulação de Nova York. Tá muita especulação de que ele vai pra Nova York. Lakers. Eu acho que assim. Nova York. Boatos dizem que eles vão montar um timão. Dizem que Kevin Durant, Kyrie Irving pode ir pra lá. Eu não sei honestamente. É que tudo vai começar assim. Será que o Lebron vai sair do Lakers? Se o Lebron sair do Lakers, aí acabou. Aí todo mundo pode ir pra qualquer canto. Se o Lebron continuar no Lakers, aí fica um pouquinho mais direcionado. Aí o Lebron vai pro Philadelphia. Aí o Philadelphia se desfaz, manda uma porra da gente pro Lakers. Aí sai um indiente do Lakers. Aí começa a virar aquela zona. Da sua vez é legal. O Lebron James é um pilar tão forte. Ele é tão forte que se ele sair do Lakers, ele mexe com todos os times da NBA. É. É o poder dele. Agora se ele continuar no Lakers, vai ser umas troquinhas boas. Mas vai ser isso. Tanto é que um tweet dele faz mais sucesso do que o próprio jogo. Exato. Então vamos aí dizer que o cara é muito foda. Próximo! Toronto e Viladélfia! De série, hein? Puxa vida! Mas você me afinar chorando demais. Nossa, tá wide! Pra quem assistiu todos os jogos foi demais. Sabe quando você tem aquele banho que você fala assim, nossa senhora! Pronto! Puxa! Um beijo pop! Um beijo pra todo mundo que falou que era um medalha. Gente, tem noção do que ano passado ele tava machucado, ele nem jogava. O outro ano ele, sei lá, operou. Que que pô... Ele foi lá pra San Antonio jogar, a galera vaiou ele. Você acha que ele tá como agora? Que fã! Tudo bem que San Antonio tem um título também de NBA, mas... Melhor que também ele é o Drake também, né? O Drake é um zoeiro sem fim. O Embidão chorando. Tem de tudo nessa série! O que foi mais legal foi assim... Essa série foi incrível! No jogo 5, o Toronto... A série tá empatada 2 a 2. No jogo 5, o Toronto foi lá... Mas assim ó... Kawhi, Pascal Ciacanto... Não, e o Kawhi até ficou no banco. Chegou uma hora, vamos descansar o Kawhi. Aí foi o jogo 6 em Filadélfia, ele falou assim, vai ser bom. Filadélfia também ó... Jimmy Butler e Embidão também passaram em cima deles. Simons jogando muito. E aí foi o jogo 7. Aí o jogo 7 foi o digno jogo 7. Se você assistiu a final Golden State e Cleveland, foi do mesmo jeito. Foi pau a pau, jogo pegado, jogo bom e decidido na última bola. Não, mas aquela bola... Foi assim, de cinema, Bruno. Nem se você fizesse um roteiro, que a bola que caça assim ó... A bola bate duas vezes. Duas vezes. Isso é muito de cinema mesmo. Mano, é muito de filme. Só não rodou, né? É! A única diferença era... E aí tipo, você vê todo mundo, os dois segundos, o povo tipo, parou de respirar. Você falava, caralho! E tem aquela foto maravilhosa. A foto do... Olha, tô até arrepiando. A foto do Kawhi agachado, com o Embidinho olhando assim ó, é muito foda. E o Simmons, o Simmons já tipo, já viu o que tinha. É muito foda, é muito foda essa foto. E que bola, né? Que bola do Kawhi. Como ele comemorou, né? Assim. Eu queria parabenizar também o grande pivôzão, o Mark Gasol, que não acabou. O Embidão já começou a chorar. Embidão já foi chateado, já começou a chorar. O Gasol foi lá, abraçou ele. Deve ter falado, é isso mesmo, ganhamos, pessoal! Vai lá se foder! Coloca o memorado vestiário agora! Foi lá, o respeito pelo companheiro. Pelo adversário. Isso é bem legal. É gente, são todos no mesmo rolê. São imigrantes, né? Jogando na liga americana. Podia ter sido o Garzol. O Garzol. O Garzol. O Garzol. Podia ter sido Garzol. Roberto! Nossa, foi vários lances. Foi várias vezes, Carol, esse lance aí, pra gente ficar aqui assim ó. Vai, lance em Lupin, 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 Lupin. Eu acho engraçado pedir lance, quando eu não tô e editar vídeo, não põe lance. Acho engraçado isso. Não coloquei. Acho engraçado isso. Mas eu não coloquei por um motivo. Eu não coloquei por um motivo, porque não deu tempo. Aqui a gente vê duas coisas. Gabriela, que não assiste os soldados. Agora, Toronto, Milwaukee, Golden State e Portland. E aí? Em teoria, Golden State passa de Portland. Em teoria. A prática é totalmente diferente. Eu ia ficar muito chateada se Toronto e Portland, cansados, não fizessem nada e fossem 4 a 0. Ou tipo, 4 a 1. Muito que nem Boston, que não fez nada. Toronto e Milwaukee, você pode apostar num retorno de jogo 7. Será? Tá por ali. Vai ser jogo 6 ou jogo 7. Eu acho que menos que isso, não vai ser. Não vai ser. Toronto e Milwaukee vai ser bem difícil. Já começa hoje, né? É que tudo é teoria. Não tem uma... Esporte não existe uma forma. Nossa, que bonito isso que você falou. Maravilha, né? Maravilha, Maravilha, Alberto. O Milwaukee, em teoria, é o time mais forte. Foi o melhor time da NBA essa temporada. E foi o time que passou menos dificuldade. Ou seja, é o time que tem tempo. Tá sua mão. Tá tranquilo, então tem energia pra gastar. A sala de fisioterapia tá vazia. Exato. Eles tão aqui, ó. Então assim... Fazendo dancinha. Na teoria, o Milwaukee tem chance de passar o Toronto, Milwaukee. Mas... Kawaii. Kawaii deve tá na banheira de gelo, assim, ó. Mas é a vontade que o Toronto tá depois desse jogo 7. Eu, pra mim, pode ir pros dois lados. Quem? Vamos apostar. A gente tem que apostar. Quem que passa? New York e Golden State. New York e Golden State? Vai com Golden State. Chuazeiros. Olha só. Eu vou apostar no Toronto só pra ser diferente. Toronto vai apostar. Você não acha que o Portland... Não tem como, não. Não. Portland não tem como. Pelo amor de Deus, gente. É muito bom. Não tem como. Nossa, como vocês babam um arro pro Golden State? Meu Deus do céu. Nossa senhora. Não aguento. Muda o olhar deles. Não, tem gente que falou quando a gente postou o meme do Golden State. Tem gente que falou assim, nossa, agora vocês amam o Golden State? As pessoas não assistem a gente, né? As pessoas literalmente não... Mas eu acho que assim, se tinha um time, a gente fala isso desde o primeiro dia do rodado da NBA dessa temporada. Se tem um time que pode tirar o Golden State das finais, esse time era o Houston. O Houston não conseguiu. Mano, é muito difícil. Porque o Golden State tem muitos... Eu vou falar. Você marca dois, tem... Mas eu acho que o Denver ia ser mais chato do que o Portland. Ia. Só o Jokic, ele ia pegar todo dia. Então, eu acho que o Jokic com um pivôzão lá no meio, ele ia incomodar muito mais do que o Portland. Hoje tem Golden State e Portland. Que meu marido que vai fazer? Na ESPN. E amanhã tem Toronto. E não manda um beijo pro Choate. Quer dizer, a gente podia tá... Entendeu? A gente tem alguém lá dentro. E a gente podia tá falando, manda mensagem, não sei o que. Sabe o que a gente vai fazer hoje? Vamos fazer hoje. Agora ele não vai saber a gente faz escondido. Na hora que ele começar, a gente começa a mandar tweet. Começar o nosso tweet. Marca aí. Começa a mandar tweet. Marca aí. E a ESPN aí. O ESPN aí. Fala do Choate. Fala do Choate. Fala do Choate. Rufem os tambores, Bruno. Pelo amor de Deus, gente. Mítico dessa cara. Uou! It's the end time! A gente tá dando muita sorte. Sério? Muita sorte pro Portland. De nada. A gente vai fazer de novo outro com o Neymi. Vamos fazer com do Harry pra ver se dá sorte pro Houston. É... Como se ele vai ganhar MVP? Vai! Vamos lá! Vamos lá, Gabriela! Quem vai ganhar MVP? Quem vai ganhar este tênis? Nós escolhemos lá na fontinha nossa no Instagram. Olha, foi difícil. Foi bem difícil. Nós passamos por uma seleta de uma seleta de uma equipe aqui. A gente passou por dez pessoas. Dez pessoas votaram. Cada um teve que escolher uma. Foi difícil. Foi complexo. E nós escolhemos quem? Quem, Bruno? Vinícius Senna! Palmas pelo Vinícius Senna! Colocou a seguinte frase. Demi no pé. Westbrook no bolso. Toroto pipoca. Perde com gosto. Curry lançou. De três acertou. Lo Willis entrou. O jogo virou. Denver Spurs. Pra mim tanto faz. Tá no jogo sete. Eu gosto demais. O clima tá quente. NBA é o bicho do rano. Lakers anota o que eu digo. Mereço o tênis. Pois sou criativo. Só mando três linhas do perímetro. Canal Chua. O melhor. O sinistro. Saudade lembrou. Enfim. É isso. Lascarado, velho! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Parabéns Vinícius! A equipe Chua, no caso nós, vamos entrar em contato a qualquer instante, a qualquer momento. Os escritórios do canal Chua vão entrar em contato com você. Escritórios? Oi, tudo bom? Sou eu. Exatamente. Vai ter uma pessoa chamada Gabriela que vai entrar em contato com você. E aí ela entra em contato e vê direitinho como é que faz pra entregar o tênis para você. Beleza? Um beijo no seu coração. Parabéns e fiquem ligados. Siga o Instagram porque em breve vai ter mais. Vai ter novidade. Agora vai ter novidade. Esse foi o rodado da NBA, deixe seu like, curta, compartilhe, comente e deixa nos comentários quem que você acha que vai ganhar, quais os times vão estar nas finais da NBA. Por favor, deixa lá que a gente vai ver, vai olhar tudo bonitinho. Um beijo no coração de vocês e é isso aí. Carol voltou. Com várias fotos, né Carolina? É.